Você vai ver na edição de hoje do MG Record, família do Vale do Aço começa a ficar aliviada. Homem que ficou preso por quase 10 dias, consegue alvará de soltura, expedido pela justiça. Agora, ele tenta provar que é inocente. Ainda nas notícias policiais, três assassinatos são registrados em duas cidades do Vale do Mucuri neste fim de semana. E um homicídio hoje à tarde foi registrado também em Itaubim. Suspeito e vítima são irmãos. Na área rural de Caratinga, homem que trabalhava no corte de eucaliptos morre em acidente. E foi sepultado em Almenara, no Vale do Jequitionha, o biomédico que morreu em Teoflotone com possíveis sintomas de dengue. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record Música Música Música